...do leitor semântico e do leitor semiótico. Ele diz assim, você tem dois graus de leitor. Você tem o leitor de primeiro grau, que ele chama de leitor semântico. E você tem o leitor de segundo grau, ou segunda etapa, segundo grau, acho que é segundo grau, que ele chama de leitor semiótico. Eu acho que a gente tem que fazer o aluno chegar a ser um leitor semiótico. O que é o leitor semiótico? O leitor semântico é aquele que quer saber o fim da história. Ele começa a ler um livro e fala, mas agora vai acabar esse negócio aqui. O que está acontecendo? O leitor semântico é aquele que está preocupado com aquilo que a gente chama de fábula. A fábula é a história em si da narração. Um texto narrativo tem uma fábula. O que é a fábula? São os acontecimentos. É a história em aquilo que você resume. Quando você vai resumir, fazer o resuminho para o aluno, olha, Bentinho, conheceu a Capitu, isso é a fábula. E tem o enredo. O que é o enredo? É como a fábula é apresentada para o leitor. Então, você tem normalmente no enredo, às vezes, as coisas não estão em ordem cronológica, assaltos temporais, ele volta para o passado, projeta o futuro, interrompe a narrativa, muda o foco narrativo. Enfim, uma coisa é a fábula, outra coisa é o enredo. Então, o leitor semântico é aquele que está preocupado com a fábula. Ele quer saber o que vem depois. Pai, sabe? Já contou história para a criança? O que a criança faz? E depois? E depois? E depois? Ela quer saber o que vem depois, né? Esse é o leitor semântico. O leitor semiótico, ele não quer saber. Ele vai um passo além, um passo não, vários passos além. Ele quer saber, não, o que vem depois. Como é que a história foi contada? O que se fez para a história chegar? Quais foram as estratégias que o narrador usou para apresentar aquela história? Como é que aquela história chega para você? Então, você não basta saber. É uma coisa que, em semiótica, a gente fala muito quando define texto, né? Não basta saber o que o texto diz. É preciso saber quais são os mecanismos que fazem que o texto diz o que diz. Por que ele diz daquele jeito? Quais são os mecanismos que constroem aquele sentido? Então, o leitor semântico é aquele que não fica só no nível da fábula. Ele quer saber quais são os procedimentos textuais, discursivos, que o narrador empregou para construir aquela história. que ele é um leitor. A gente tem que fazer com que o aluno seja esse leitor semiótico. Não só um leitor... Eu quero saber o final da história. Aí ele vê uma série lá. Mas o texto literário exige esse leitor semiótico. É um grau de aperfeiçoamento da leitura maior. Então, é preciso a gente ensinar o aluno, não só... Olha, a história... Por isso que eu acho que não funciona muito fazer resuminho de livro. Ah, mas tem que o resuminho das obras que vão cair no vestibular. Se tiver uma pergunta inteligente, não adianta ele saber a história. Ele quer saber como é que aquela história foi construída, né? Enfim, é isso. Então, é preciso a gente querer mais. É preciso investir no aluno. Fazer com que ele se forme um leitor. O leitor literário é um leitor que está muito acima. Porque o texto literário é um texto que exige muito. Ler a boa literatura exige procedimentos cognitivos em alto grau. Agora, não se começa por ele. É evidente. Você vai começar com a literatura de entretenimento, fazer relação com o filme. Mas você não pode perder esse horizonte de querer que ele leia um texto difícil. E aí